Falar de você É algo que me deixa tão feliz Você é tudo aquilo que eu sempre quis Você pode crer Seu jeito de menina querendo colo São essas suas manhas que adoro Seja como for Seu cheio de mulher me embriaga Enlouqueço quando você me apaga Querendo amor Seu jeito de ser me faz voltar de novo a ser menino Em seus braços eu me sinto pequenino e às vezes gigante Seu jeito de ser Com palavras eu não sei me explicar E nem tão pouco se alguém me comparar com o pé do brilhante Seu jeito de menina querendo colo São essas suas manhas que adoro Seja como for Seu jeito de mulher me embriaga Enlouqueço quando você me apaga Querendo amor Querendo amor Querendo amor Querendo amor Querendo amor